rapaziada a gente vai começar agora o rolê noturno esse carro aqui vai sair amanhã é um up tsi stage 3 suspensão a ar roda tala larga fender envelopado pela autarca e tudo mais esse aqui é o jeito do sorteio se você quer ganhar o carro de graça vai primeiro link na descrição mas agora chegou a hora de dar um rolê no turbão 350 cavalos bora lá que vamos ver se esse maravilhoso carro já saiu o vídeo completo dele dando um rolezinho pelo carro mostrando os detalhes uma lataria perfeita motor perfeito tudo muito bem feito já saiu hoje meio-dia agora seis horas vocês estão vendo o bom ver o acelero a gente vai passar no túnel também para mostrar o ronco e é isso aí com rapaziada como vocês podem ver eu sou tetraplégico eu não entro no carro mas eu tenho esse maravilhoso inútil vai me pegar no colo vem meu amor quase comigo você precisa começar a trabalhar mesmo caralho aí cozão I believe I can fly agora agora eu tô me sentindo carro rápido finalmente me arrumar e calma aí galera demora mesmo ou tem uma parte de negócio aí veio bem carro turbo outro nível né mano e aqui é a nossa 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 sonda lambda e aqui é o nosso RPM contagio que o carro não tem aqui é a pressão da turbina você vai ver subir até dois quilinhos você anda dois quilos 350 cavalos você disse né 350 de roda 350 de roda tá uns 400 cavalos de motor mais ou menos meu Deus esse aqui é você e sua esposa esse eu e minha esposa aí toda a pressão ali é aqui a gente tem pressão de óleo pressão de bomba de combustível e a pressão da bomba de óleo aqui eu tenho o boost da pressão da turbina contagio que o carro não vem com contagio e aqui nós temos a sonda que é mistura né 400 cavalos de roda quantos que esse carro pesa você sabe mil mil quilinhos 900 e pouquinhos mentira é um up é um peso de up quase eu ainda vou aliviar mais eu ainda vou aliviar mais que eu vou tirar os bancos tudo aí vai ficar bom vamos lá vamos ver né se o coração aguentar a gente vai ó só pra deixar claro não pode passar do limite de velocidade ok claro claro estamos dentro do limite tá porra cortejinha só pra lá esquentar o coração esquentar o coração se minha perna atrapalhar aqui você pode esticar tá não atrapalha não alguma coisa eu faço a mão do joelho aí tá tudo certo não vou sentir mesmo tá porra minha cabeça foi pra trás mano eu vou ter que fazer força na nuca aqui pra não ficar entortando o pescoço agora eu tenho que estar em segunda agora que tá pegando a série aqui é muito forte velho nunca que eu vou acelerar com você eu não tenho chance de andar perto de você com esse carro é um carro gostoso cara bem gostoso já bem com muita gente com ele já bastante mano que tesão velho que tesão de carro meu irmão aqui você sabe o caminho que a gente faz da gravação? essa direita aí sobe e desce de novo você tem esse carro há muito tempo mano? esse carro é meu desde 2006 cara eu comprei ele de uma senhora ela ganhou o carro do marido mas a filha dela sofreu um acidente e ela ficou com medo de andar com o carro depois e acabou ficando na garagem e eu comprei e tal era bem bem novo todo original o carro tava na capinha e eu sempre quis ter um carro duro e eu falei como essa carreira nova é uma oportunidade se eu conseguir mexer e fazer do jeito que eu queria devagarzinho eu fui fazendo o mesmo com ele só um minutinho você tirou o vento de lá? voou quando? agora vamos voltar pra buscar caralho só se achar na marginal né caralho o bagulho voou rapaz eu tenho o vento cara mas como que voa assim mano? voou porque eu acho que eu abaixei o voo voou o vidro você viu em qual parte que voou? não Vi o daí fudeu a gente pode ver pelo vídeo na maior parte na maior parte não sei se no vídeo vai sacar a gente vê se diz é não harmed só se talvez a gente vê isso dá e talarinha passar para pegar e... aí eu comecei a... a mexer velho desde 2006 legalizo preparei pra 0,6 bem leve e aos poucos conforme foi frigidinho Eu fui feijando, fui trabalhando a parte do motor interno, que aí eu fui preparando e dando mais potência com o carro pra poder... Você tá louco, cara, eu gosto muito, muito, o que eu quero trazer pro canal é isso, são sempre projetos exclusivos, tá ligado? E acho que isso aqui resume muito bem a ideia que eu quero, tipo, um carro de 400 cavalos com mil quilos, mano. Cara, o que você deve ir à direita? O que você deve pegar de cara idiota achando que é um escortezinho turbinho simples? Ó, às vezes a gente brinca um pouquinho quando o cara vem te empurrar um pouquinho, Audi, Mercedes, Subaru, foda-se... É que você não passou no speed de velocidade. Não. Mas você já deu top speed com esse carro? Já. Mano, 220. 220. 220 travou ou...? Ele passa um pouquinho e eu tirei o pé. 220, que ano que é esse carro? Ele é 2001. 220, no carro 2001, mano. O original esse carro vem quanto? Eu acho que vem com um 97, 110, uma coisinha assim. Aredondando aí 100 cavalos e agora você tá com 400. Mudou pouca coisa, né? É, 300%. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, assiste o último vídeo que saiu hoje mais cedo, que a gente vai mostrar a toda a parte de preparação, de estética, que mano, de estética seu carro tá zero, hein? Tá, é outra coisinha que eu comecei. A gente, eu vejo que a gente tem dois tipos de inícios de projeto, né, velho? Ou você começa preparando e depois você vai pra estética, ou você vai pra estética e depois você prepara. Eu comecei preparando o motor e hoje como eu quase concluí tudo, eu falo quase, pena, porque eu quero forjar o câmbio, que é o original. Eu já tô pensando em estética, então, hoje eu já penso mais no conceito de roda, no conceito de spoiler, de altura, como que ele vai ficar mais legal com o farolzinho diferente, pra tentar melhorar. Falta mexer um pouquinho interno ainda, eu quero tirar os bancos traseiros, eu quero botar dois bancos de Mercedes LA na frente, fazer um walkage. Caralho, o walkage, pra potência e peso desse carro, você realmente, o walkage vai fazer muita diferença, mano. Vai, vai, porque vai seguir. Ele já tem uma barra, uma barra traseira, uma distorção traseira, mas ela é única, pequena, né? Daí, agora eu quero fazer um conceito, um conjunto maior, tudo certinho, pra ficar mais completo e harmonioso e ficar um pouquinho mais leve. Porque ele é tração dianteira também, né? Então não pode ficar muito leve a traseira, senão fica... Sim, sim. Você não vai fazer curva, só vai dar reto. É, exatamente. Mano, na moral, esse carro tá muito forte, velho. E aí tem chão, né? Porque normalmente os carros não tem chão, tenta sair e o carro não vai. Eu conversei isso com os meninos ali, que estavam conversando, eu falei exatamente isso. Ele é um carro que eu posso puxar, ele não distraciona, ele puxa o carro pra frente, mas ele não distraciona. O tração dianteira, quando tem muita potência, é mais chato do que o tração traseira, porque o traseira, ele tá empurrando, você joga um pneuzão largo e beleza. No dianteira, você não pode colocar um pneu 3, 2, 3, 315, velho. Então você não anda. Exatamente. Se vem pra direita, que agora, é a parte que a galera ama, que é a parte do túnel. Você sabe onde tem os radares ali no túnel? Não. Eu te aviso. Não, 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 não. Na descida, é reduzidinha, passou o radar, dá pra acelerar, na saída do túnel já tem que frear. Não, pode ir. É na próxima direita agora. Vai ter um buraco no meio da pista, tá, aqui. Pra você não cair igual todo mundo caiu. De todos os carros que você tem feito aí no canal pra filmar, desses que você tem andado pra essa linha do seu canal aí, tá entre os que você mais, teve mais força. Aí o QR tá fortinho também, porque eu gostei do vídeo do QR, viu? Mano, o QR tá gostoso. Nossa senhora. O QR, é que mano, o QR é um conjunto que deixou o carro legal. Não quer dizer que seja um carro, a esquerda, não quer dizer que seja um puta carro forte, alguma coisa assim. Mas é o conjunto de rombo, um motor V6, um escape direto, um carro que é difícil de se ver e etc. Gosta, né? Adoro, velho. Adoro. Mais do que correr. Esse motor não é AP? Esse motor não, é o ZTEC ROCAN. ZTEC, ROCANzinho. A Ford tem o motor AP na época da Auto Latina, tem o motor ZTEC que é 1.6, 16, 1.8, 16 válvulas, ou 2.0, 16 válvulas, em alguns casos, no caso do RS. E o ZTEC ROCAN, eles possam todos ou 1.0 ou 1.6, 8 válvulas. Essas três configurações na Ford. Ó, aqui, aí é só pra galera ouvir o ronco no radar que tá no meio, aí depois é acelero, pra galera ver o acelero. Só abaixa um pouquinho o seu vidro. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Radar tá aqui. Cinquentinha. Vai, sobe. Véio, fudeu pra gravar o próximo carro, porque eu já vou ficar com dor no pescoço. Que merda. De verdade, eu tô fazendo uma força na nuca pra tentar segurar, véio. Porque o bagulho te puxa, pum, aí desce, pum, pum. É isso que eu falei pra todo mundo, quando você troca de marcha, você pisa, ele vai te jogando a força G, vai te jogando pro banco e vai te segurando, né? Vai, véio, e é forte. Gente, quanto que tem de torque, que você falou? 43. O Jetta tem 42, só que tem o dobro do peso, né? É, então ele fica mais forte, né? Quanto é o retorno? Ah, você sabe onde o colega faz o retorno aqui. Não? É, direita, esquerda, esquerda. A galerinha no posto, ó, o Fouquet, a Fouquet tá bonita, hein? De verdade, o que mais me impressionou no carro é ele conseguir ter chão com tanta potência, de verdade. Tipo, tem muita coisa, tipo, estética do carro tá do caralho, o DuckTail que você colocou, é, mano, é um bagulho totalmente diferenciado. O estado da lata do carro, conservação dentro e fora do caralho, carro de 400 cavalos, esse modelo é muito raro de ter. Agora, conseguir passar pro chão tudo, porque ali, você tava na subida, você trocou de marcha e ele não cantou pneu. Não cantou. Não cantou pneu, ele deu chão do início ao fim. Merda. Acho que é por isso que você deve dar tanta benga nos ombros. É verdade. Porque eu filmei um carro aqui, era de um amigo meu, do Luca, ele tem um eclipse de 550 cavalos, 65 quilos de torque. Esquerda, é. Só que acontece, não, olha lá, ali. Só que acontece, é um carro muito forte. Pra ele andar igual a gente andar aqui, não dá chão. Mesmo que ele fizesse uma puta de uma preparação fodida, não ia dar chão porque era muito torque. Muita força, exatamente. Então, ele precisa ir pra estrada acelerar. E ele sabe tocar o carro, beleza. Agora, o seu, como também tem 25 quilos de torque a menos, 20 quilos a menos de torque, mas, porra, você tem também uma tonelada, o carro dele tem uma tonelada de 800. É, verdade. E o legal... Você deveria, se, pela lógica de quem entende de preparação, seu carro não deveria ter chão. Não, deveria disparar, exatamente. E eu vou te contar, eu vou te contar que ele era assim. Ele era assim. Até eu trocar a suspensão, botar a suspensão no impacto, tudo. Eu tinha realmente esse tipo de situação na hora de acelerar. Porém, eu não andava com 2 quilos, né? O carro não andava com 350, o carro andava com menos. Então, ele ainda dava um chãozinho. E eu acho que o legal da preparação é exatamente isso. É você conseguir casar a potência do carro com ele ter no chão. Porque também não adianta você ter um carro forte, esse carro patinar, distracionar de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, e você não conseguir andar, tomar pau do carro que é o original que tem chão. E pegou chão e vai. Exatamente. É uma coisa que eu sempre, eu sempre tenho que falar pra galera, até pela questão de preparação. O que ganha no carro não é cavalaria, é desempenho. Pessoal, tu tampou no chão. É, você tem que ter desempenho, olha lá a galerinha de posto. Não adianta nada você ter um puta 700 cavalos no carro e não conseguir desempenhar. O Luca, do Eclipse dele, ok, porque ele montou o carro pra estrada. Ah, meu Deus. Ele sabe o carro. Então, ele vai pra estrada, ele vai bengar, mano, mó galera. Agora, quando ele tá de boa, o carro, aqui na cidade, ele sabe que não dá pra acelerar. Você na estrada, por exemplo, ia tomar um pau pra ele. Agora, se tivesse na cidade, na arrancada, por exemplo, uns 200 e 1 metros, você tá um pau, meu cara. Eu ainda vou botar o meu português, eu quero ver quanto vai dar o tempo. Tem nada aí. Tem no meio também. A ideia é a mesma. Dá pra dar uns pipoquinhos aí pra galera? É muito bom, né, velho? É muito bom, é muito bom. Radaré. Cadê? Vamos pra faça a diferença. A diferença é porque a gente não tá passando do limite, mas é o radar aqui, ó. Rapaziada, mano, dessa vez eu olhei pro velocímetro. É sério, é surreal. Eu olhei pro velocímetro, não devia ter olhada. O meu carro nunca ia pegar isso aqui de velocidade tão rápida. Isso só foi o quê? Segunda e terceira? Segunda e terceira. Meu Deus. Ó, eu sei que você tá assistindo, você sentiu curiosidade de como esse carro foi feito, de como tá a estética dele e etc. É simples, vai no último vídeo do canal, tem todos os detalhes do carro. Detalhes mesmo, de roda, suspensão, tudo. De preparação, vocês vão gostar muito. E, mano, vale a pena pra vocês conhecerem esse carro, velho. É um brinquedinho gostoso, cara. É um brinquedinho gostoso. Uma das coisas que mais me dá tesão em carro, é quando eu escolho carros pra gravar, são carros pega-trouxa. Porque, mano, hoje, se eu tô, por exemplo, com o Jetta TSI, eu não ia regar pra você. Eu ia puxar. Na hora que eu puxasse, eu ia tomar uma puta de uma carreta. Eu ia ficar muito puto. Ela fala, mano, eu tomei um pau pro Escort, irmão. Mas tomei um pau. Porque eu mal vi a placa do cara. Que vocês vão sumir na frente do meu carro. Realmente, eu ganhei um brinquedo. Eu acho que quando eu conseguir deixar ele, tirar ele, deixar ele um pouquinho mais leve, eu vou conseguir ganhar um pouquinho mais de, essa sensação aí da força agente. Cara, eu quero ver o vídeo, pra ver minha cabeça, cara. Eu vou fazer tudo. Porque, tipo, o que acontece? Rapaziada, pra vocês entenderem, eu sou tetraplégico. A nuca é uma dos músculos que eu tenho preservado. Então, eu tenho uma força a mais. E por ter placa, eu tenho mais estabilidade do que o normal. Eu tenho duas placas no pescoço. E mesmo assim, puxava a minha cabeça. Eu vinha, então, vinha. E eu tava forçando. Tava com a mão travada, forçando pra segurar, mano. Voltamos pro postinho aqui. Vamos finalizar o rolê aqui, mano. Que projeto louco, forte, que dá dor no pescoço. Meu Deus. Curtiu, irmão? Muito, irmão. Mó satisfação poder fazer essa gravação com você, viu? Não, se fodeu. O bagulho é muito louco, mano. Muito legal. Muito louco, velho. Que projeto louco. Vale a pena. Vai no último vídeo. Seu Instagram. Albertinho Sgarage. Tá aparecendo aqui no canto pra vocês, editor? Coloca lá. Mano, de verdade, parabéns. Eu que te agradeço, velho. Com muito estilo, velho. Eu que te agradeço, de coração. Bora lá, rapaziada. Não esquece de olhar o último vídeo, que tem todos os detalhes dele. Tamo junto. Um beijo do Tetra e é nóis.